e também gostei agora e com chiquetinha base da Barbie aqui a rádio é fácil, né, preferível. Agora, aqui, quatro Barbies, duas delas antigas. Vamos lá. Bom, vamos lá. Essa aqui é uma Barbie Rockstar, bem antiga. Ela vinha com uma guitarra, que não veio, não, com essa Barbie, aqui. Olha, o cabelinho tá bem criado, pelo tempo que ela tem. Ela já tem alguns, vários zoninhos aí, que estão sendo utilizadas. Tem esse detalhe aqui no tule, esse buraquinho também. E desse lado aqui, aqui, tá mais destruídinho. Aqui, ó, vem com essa bota, que dá pra remover. Esse corte aqui atrás. Mesma ideia da outra. Um cinto, que fica aqui, costurado, na padela. E essa choker no pescocinho. Além de, claro, essa parte aqui também é removível. O vestido todo também é removível. Agora, temos essa Barbie princesa, que não tem os sapatinhos, infelizmente. Porém, aqui, ó, o vestidinho dela dá uma leve desbotada. Full removível. Tem o... Tem o... O negocinho que gruda, o velcrozinho que gruda. Esse colar no pescoço dela, também é removível. Essa tiarinha que está... Presa na cabeça dela. É, mais ou menos, né? Tem só essas linhas segurando elas. Mas sai com certa facilidade, mas pra colocar de novo, é um problema. Ela não vem com sapatinho. E esse modelo de vinil. Por menos, com as pernas de vinil. Então, é possível dar aquelas dobradinhas. As pernas. Aquelas leves movimentadas. E já no braço, não. Braço é duro. Fixo. Só é pra cima e pra baixo. Um lado pro outro. Com suas devidas limitações. O cabelo aqui, dela, cacheado. Vamos lá. Essa Barbie aqui. Escrito Fresh. 1959. A camisa dela. Tem a perna aqui, dobra. Pra trás. Pra frente não. E esse sapatinho aqui. Também, removível. Com o logo B, do Barbie. Aqui na ponta. A perna gira aqui no... 180 graus, eu acho. Roupinha, aparentemente, toda removível. Aqui é como se fosse um macacãozinho, né? Um vestidinho. Macacão não, um vestido mesmo. E aqui na shorts. E por baixo, tem esse tecido transparente aqui, né? Essa Barbie vem com brincos aqui. Língua de argola. Eu nem comentei. A Rockstar. Também tem uns detalhes, uns brinquinhos aqui. Enfim. Essa argola. O cabelo dela precisa de um tratamentozinho. E... Ela tem essa bolsinha. O braço de argola também é dura. E... Essa Barbie aqui. Uma Barbie praia. É... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Dá pra colocar água nela. E aqui tinha um... Uma espécie de cavalo marinho. Na qual se colocava por aqui. Se apertava nela, soltava água. Como foi perdido. Veio que ela soltava pela mão. Então é uma Barbie avatar aqui. Um top. Removível. Shorts. Removível. Shorts tem um... Aqui. E o top tem aqui. E aqui em cima. Ela tá com um rabo de cavalo. Nossa, o cabelo doce aqui tá tipo muito bem cuidado. Tem essa bolsirinha fixa nela. Plástico na tecida. E a perna dela também dobra. Fente pra trás. Mas não dobra pros lados. Esses modelos aqui não são modelos são recentes. São modelos antigos. Né? Tipo 2008. A fabricação deles, inclusive, é bem antiga. Eu vou olhar aqui nelas. Pra ver se eu acho marcações de tempo. Mas eu não vou ficar gravando o Dispino Boneca. Basicamente isso.